Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje eu vim mostrar aqui umas necessaires que a gente tem de promoção, tá? Tudo no site, é só ir na aba necessaire, tá? A gente vai fazer preço de custo, são últimas unidades, mas são maravilindas, maravilindas mesmo. Olha essa necessaire, era de um presente humor da Natura e ela ficou. Os perfumes foram e elas ficaram, mas olha só, maravilinda, né? Ela é muito linda, ela marca a mãozinha da gente. Depois eu ponho as medidas também, porque como eu quis fazer o vídeo mostrando mais o produto, gente, olha que psicodélico, fica linda, né? Vamos ver com outra luz como é que fica. E eu vou mostrar pra vocês, troca a luz pra gente. Uau! Linda, né? Muito linda. E ela é bem espaçosa, ela é toda forrada com tecido vermelho, muito lindo. Acho que essa cor, essa luz não ficou boa. Toda no vermelho, muito linda, né? Então, essa tá em promoção lá no site, eu vou deixar o link pra vocês, tá? Tenho também dessa daqui da Avon, vai tá tudo misturado, tá? Eu vou tentar não rasgar muito a embalagem pra vocês poderem, pra eu poder vender de novo na embalagem correta, tá bom? São últimos itens, então corre, você tá vendo esse vídeo agora, já corre, já garante sua, a partir de 10 reais, tá? Então, vão ter, conforme o custo delas, né? A gente vai tá disponibilizando. Gente, olha que coisa mais linda, vai ter de todo preço. Agora, Natal. Quem não gostaria de ganhar? Olha que linda, ela não é forrada, tá? Essa é neoprime, ela é ótima, porque ela é a prova d'água. Então, você pode colocar o que você quiser aqui, até molhados, tá? Vale a pena também. Gente, apaixonada. Essa é a segunda. Vou pegar mais, tem muito mais. Essa daqui já está lá no site. Ela tá por R$ 9,99. São pouquíssimas unidades. Ela é aquela que você vira, assim... Eu nem ia abrir, não, porque eu tenho uma aberta, só não sei onde ela tá. Ela, você vai mudando, assim. Ela é muito linda, tá bom. Vai, vocês pediram. Ó, meu Deus, o que vocês não pedem, né? Que a gente não faz. Eu vou abrir, sim, pra vocês verem. Ela é muito maravilhosa. Olha isso. Essa daqui, sim, tá na promoção. R$ 9,99. Acho que só tem mais duas unidades dela. Então, se você tá vendo agora, corre, que é o presente perfeito pra você brilhar em 2022. Olha que coisa mais linda. E você pode escrever o que você quiser. Pode fazer carinha, né? Muito linda mesmo. Aí, ela não é forrada. Ah, não. Ela é forrada, assim, em setinho pretinho. Olha que lindo. E ela é bem grandinha, viu? Dá pra pegar bastante batom, bastante maquiagem. Aguenta esse carnaval, né? Em casa, mas no luxo. E, claro, se você quiser comprar todas também, né? Tem desconto de cliente, né? Gente, olha essa cores. Isso aqui é raridade. Quem é colecionador, colecionadora, vai entender. Porque cores não tem mais no Brasil. Então, isso aqui vai ser raridade mesmo. Mas vai estar num precinho super em conta pra você levar. E, gente, ela é ótima também pra quem viaja internacional. Porque ela é transparente. Então, ela é ideal pra quem faz viagem internacional, que precisa dela transparente, tá? Porque dá pra ver tudo que tem dentro. Quer dizer, não dá, não. Ela dá pra ver só por baixo e por cima, assim. Mas ela é boa, porque ela faz esse cuidado. Olha que linda a ilustração. O desenho dela. Apaixonada. Tem mais? Tem mais. Quem pediu aí? Quem mais pediu? Tem muito mais. Só que eu vou ter que dividir em outros vídeos. Porque senão vai ficar muito grande. Ó, dessa laranjinha tem a rosa também, tá? Eu vou dar a oportunidade de vocês escolherem entre a laranja e a rosa. Tá bom? Vou fazer dois links separados pra vocês. Ai, olha que coisa mais linda. Essa daqui também é muito baratinha. E essa aqui tem mais. Essa aqui eu tô vendo aqui tem mais. Era um presente todo dia. Vinha sabonete. Vinha creme hidratante de mão. E essa necessaire. Olha que luxo. Ela é de paninho, não é a prova d'água. Ela é um paninho de uma textura maravilhosa. De uma cor linda. Gente, esses coraçõezinhos. Apaixonante, né? Se você precisar de mais quantidades, aí você entra em contato. Tem o nosso WhatsApp aí na descrição do vídeo. Pra gente ver se consegue mais pra vocês, tá bom? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Então, são essas desse vídeo. E o link tá tudo na descrição. Na verdade, vai ser um link só pra necessaire. E lá você vai escolher a que você mais gostou, tá bom? E aproveitar as promoções. Gente, eu deixo aqui meu forte abraço. Ah, deixa like, se inscreve no canal. Tem muita novidade, muita revistinha. Tem vídeo todo dia. Eu amo vocês. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo perfumado pra todas. E aí E aí E aí Obrigado.